É o tigrão, tá ligado, né? Delícia! Na praia ela tira onda Com a barriga saradinha Toda bronzeada, que delícia de marquinha No Twitter e no Instagram É a diva da diva O tigrão falou que ele é capaz de revistar Ó como é que ela tá, 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 tá maletinha Toda maletinha, toda maletinha Ó como é que ela tá, ó como é que ela tá, 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 tá maletinha No pequeno verão, trabalhado e definido Ó como é que ela tá, 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 tá maletinha Toda maletinha, ó como é que ela tá, 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 tá maletinha No pique do verão, trabalhada e definida É o MC Dorbê, do Fit, bonde do Tigão Dançou essa pedrada, que vai dominar o verão E ela joga, que é bifina, e as inimiga pira Muito luxo, cheio de brilho, no azeite essa novinha E ela joga, que é bifina, e as inimiga pira Muito luxo, cheio de brilho, no azeite essa novinha Como é que ela tá, 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 oi, e tá malhadinha Toda malhadinha, e tá malhadinha No pique do verão, trabalhada e definida Como é que ela tá, 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 oi, e tá malhadinha Toda malhadinha, e tá malhadinha No pique do verão, trabalhada e definida De novo? Tigrão? Mançou mais uma, junto com o Dorbê Eu mando a chata ver Na praia, ela tira a onda, com a barriga saradinha Toda bruseada, que delícia de marquinha No Twitter e no Instagram, é a diva da diva Onde o Tigrão falou que ele é capaz de revistar Como é que ela tá, 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 tá malhadinha Toda malhadinha, toda malhadinha Como é que ela tá, 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 tá malhadinha No pique do verão, trabalhada e definida No pique do verão, trabalhada e definida É o MC Dorbê, vit, bonde do tirão Lançou essa pedrada, que vai dominar o verão E ela joga, que é vipina E as inimiga piram Muito luxo, cheio de brilho No azeite essa novinha E ela joga, que é vipina E as inimiga piram Muito luxo, cheio de brilho No azeite essa novinha Como é que ela tá, 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 oi E tá malhadinha Toda malhadinha E tá malhadinha No pique do verão, trabalhada e definida Como é que ela tá, 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 oi E tá malhadinha Toda malhadinha Toda malhadinha Toda malhadinha O pique do verão, trabalhada e definida De novo Tigrão Lançou mais uma Junto com o Dorbê E o mano já tá bem